Estamos na Semana Nacional de Educação Financeira. Até o fim deste mês, vai ser lançado um programa para o brasileiro lidar melhor com as finanças. A ideia é ajudar os consumidores a fazerem o orçamento doméstico, equilibrar os gastos e entender também sobre regras de crédito consignado e habitacional. Cleide está acostumada a mexer com dinheiro, fazer contas. Dona de um restaurante em Brasília há 10 anos, ela levou a experiência da vida profissional para a pessoal e foge da promessa de crédito fácil. Os gerentes me procuram oferecendo as oportunidades e eu dispenso. Eles até brincam que eu sou a mosca branca, que não quer oportunidade do banco, juros baratos, mas eu não caio nessa, eu sou meio a moda antiga mesmo. Eu prefiro trabalhar com aquilo que eu tenho. Cleide serve de exemplo para o Seminário de Educação Financeira para Consumidores, realizado hoje em Brasília, no Ministério da Justiça. O evento promoveu o encontro entre autoridades e sociedade civil para debater a educação financeira dos consumidores. Além disso, marcou o início da Política Nacional de Educação Financeira para Consumidores. O nosso consumidor teve acesso a crédito, tem tido mais renda e ele necessita de que cada dia mais receba instruções e informações de como utilizar de forma sustentável o crédito e os serviços financeiros de uma maneira geral. Dentro dessa política vai ser lançado um livro até o fim deste mês com informações sobre como evitar o endividamento. esse conteúdo vai ser entregue a líderes comunitários que vão repassar as informações aos consumidores. O objetivo principal desse conteúdo é auxiliar o consumidor a fazer o orçamento doméstico, a verificar e fazer comparação de custos de serviços financeiros. É importante que o consumidor preparado consiga se livrar de eventuais práticas abusivas. Obrigado.